Vamos fazer contato com o advogado, um dos fundadores da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia BJD e sócio fundador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho. Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia, Glauco. Bom dia aos colegas que estão nos ouvindo, acompanhando a Rádio Brasil Atual e a TVT. Um prazer, uma alegria enorme estar aqui ao lado de vocês. Prazer é nosso. Marco Aurélio, ontem nós tivemos o cumprimento de mais uma fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, dessa vez com cumprimento de mandados de busca e apreensão em diversos escritórios de advocacia, além da aceitação de denúncia também contra alguns advogados, entre eles Cristiano Zanin e Roberto Teixeira, que trabalham na defesa do ex-presidente Lula. O grupo Prerrogativas, inclusive, divulgou uma nota a respeito, mas queria saber de você como que você analisa mais esse episódio relacionado à Operação Lava Jato. Olha, a advocacia acompanhou perplexa a notícia dessa operação, porque ela tem um cunho indiscutivelmente midiático, e ao que parece, segundo os dados preliminares que nós coletamos, um número enorme de irregularidades estão sendo cometidas. A primeira, e é importante a gente deixar claro isso, é a questão da competência. A competência para investigar essa matéria, já foi fixada, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, numa ação civil originária, julgada com um relatório vencedor do ministro Lewandowski, que é a competência da Justiça Estadual. Então, o juiz federal Bretas puxou para si uma investigação que ele não tinha condições técnicas, não tinha autorização, não tinha, enfim, qualquer tipo de viabilidade para fazer. Isso é bastante grave. Nós vimos isso acontecer, em especial, no Paraná, com os processos conduzidos pelo ex-juiz Sérgio Moro, que também fixou de forma artificial a competência para coordenar processos, enfim, na República de Curitiba. Isso seguramente não é algo positivo, a advocacia vê com preocupação, tem todos os motivos para isso. Agora, para além dessa questão, essas investigações são, digamos, de certa forma, uma tentativa de se requentar fatos que já foram noticiados amplamente há dois anos atrás, foram largamente, enfim, veiculados por diversos veículos de informação e não trazem, enfim, por si só nenhum dado novo. Inclusive, Glauco, curioso, é que no dia em que as buscas e apreensões foram feitas, também foi aceita a denúncia oferecida pelo Ministério Público. E, geralmente, as buscas e apreensões são realizadas para reunião de indícios que podem, eventualmente, dar assistência para uma denúncia. Então, realizar isso no mesmo dia comprova que ou a denúncia não poderia ter sido oferecida, porque era frágil, faltavam elementos, ou as buscas e apreensões eram desnecessárias. Agora, para deixar claro, nós temos uma oportunidade singular de separar a joia do trio. Se alguém cometeu algum equívoco usando a advocacia para isso, tem que ser fortemente penalizado. A advocacia e exercício de direito de defesa são pilares fundantes do Estado de Direito e da democracia no Brasil. Nós temos que prestigiar a advocacia. O ataque à advocacia é o ataque, em última análise, à própria democracia. Mas, confesso, quem cometeu o equívoco tem que responder por isso. Agora, nós sabemos disso que tem alvos preferenciais ali. Eles quiseram atingir, em especial, um advogado, que é o Cristiano Zanin, cuja comprovação dos serviços foi fartamente apresentada nos autos, inclusive, de uma auditoria independente. O doutor Zanin, para você ter uma ideia, ele reuniu na prestação desses serviços durante vários anos. Eles falam de cifras milionárias, mas esqueceram de dizer que são quase 10 anos de prestação de serviço que envolveu diretamente mais de 80 profissionais. 80 profissionais. Esqueceram de dizer que tem mais de 12 mil horas de serviços comprovados. Esqueceram de dizer que tem mais de 1.500 petições anexadas aos autos relacionadas a processos extremamente complexos. E ele é um dos maiores críticos da Lava Jato. Foi atingido, seguramente, por conta disso. Eu, particularmente, não tenho dúvida disso. Em relação justamente a isso, ontem, o advogado Cristiano Zanin, inclusive, ele se manifestou por meio do seu perfil no Twitter, dizendo que a Força Tarefa apreendeu no escritório dele documentos da empreiteira Odebrecht, obtidos após três anos de batalhas judiciais. E também apreendeu ali os áudios dos grampos ilegais do ex-juiz Sérgio Moro contra os advogados de Lula. Uma das provas de abuso da Lava Jato contra o ex-presidente. Em tese, esse material não tem relação nenhuma com essa fase da Lava Jato. Como é que você vê isso também? Não tenho a menor dúvida. Não tem relação nenhuma. Isso pode, inclusive, dificultar o exercício do direito de defesa do ex-presidente Lula. São provas que, seguramente, vão precisar ser revisitadas à luz dos julgamentos que se avizinham. É muito grave uma busca e apreensão relacionada a um determinado fato coletar dados de um outro fato que não tem nenhuma relação. Absolutamente nenhuma relação. É muito preocupante. Isso compromete, mais uma vez, o sagrado exercício do direito de defesa. E, ao ser atacado, o direito de defesa compromete a própria rigidez do sistema de justiça. Então, a advocacia vem com muita preocupação. Uma outra coisa, Glauco, é que, supostamente, esses advogados, na maior parte deles, estão sendo acusados de traficar influência junto a tribunais superiores, junto a tribunais de contas e afins. Ora, se existem membros do Poder Judiciário supostamente envolvidos nessa, entre aspas, organização criminosa, como disse o juiz Bretas, por que esses membros não foram citados e a competência não foi deslocada para que eles pudessem ser investigados? Então, parece a coragem dessa turma vai até, digamos, a página 2, não consegue ir além. Se existem algumas carreiras de Estado ainda com algum grau de intocabilidade, seguramente são o Ministério Público e o Poder Judiciário. A maior demonstração disso é o que aconteceu, ou melhor, o que não aconteceu, com o procurador-chefe ou ex-chefe da Lava Jato, em Curitiba, Deltan Dallagnol, que retirou da pauta um processo contra si por mais de 40 vezes, 43 vezes, para ser bastante preciso. Isso é realmente, como diria um jornalista colega seu, de triste memória em relação às posições políticas, é uma vergonha, né? Isso realmente é uma vergonha, né? É lamentável. Agora, em relação justamente a essa questão do ataque à advocacia, de uma forma geral. Ontem, o presidente da OAB também se manifestou a respeito disso, né? E ele disse, porque, na verdade, todas essas denúncias, todas essas denúncias, não, né? Todas essas acusações são feitas com base numa delação premiada de Orlando Diniz. E ele, inclusive, acusou o presidente nacional da OAB também de fazer parte desse suposto esquema. E houve ali, inclusive, ele disse, né? O presidente da OAB, Vivi, para ver meu nome envolvido, uma denunciação caluniosa. O delator, pessoa que processei como advogado de instituições que o criminoso lesou, né? Como que você vê essa continuidade de procedimento da Lava Jato, de se basear em delações? A gente viu uma, inclusive, recente, que foi desqualificada do ponto de vista jurídico, que foi a do ex-ministro Antônio Palossa. Agora temos outra delação, na verdade, baseando aí mais uma fase da Operação Lava Jato. Como que você vê também esse instrumento que é tão utilizado pela Lava Jato e de forma, às vezes, tão irresponsável? Olha, veja, foi muito importante o que você colocou, porque é uma oportunidade da gente fazer a defesa pública de um expoente da advocacia, talvez de um dos maiores advogados do país, que é o presidente Felipe Santa Cruz, e que tem tido a coragem e a ousadia, inclusive, de se contrapor a medidas muito questionáveis desse governo, enfim, né? Chefiado por esse beócio, né? Que é o presidente Bolsonaro, né? Talvez por isso ele tenha sido o alvo preferencial dessa ação. Agora, a delação em relação a ele não se sustenta, é também uma bobagem. Disseram que ele ia ser candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro e estava pedindo verba e usou o escritório de um amigo, de quem ele não era sócio. Uma história completamente estranha, inclusive porque a gente sabe que, no caso do Felipe, ele tem uma relação de inimizade pública com o Orlando Diniz. Conseguiu, ao atuar em determinados processos, fazer com que o Orlando devolvesse milhões de reais aos cofres da entidade que ele presidiu. Então, existe uma situação de inimizade. Infelizmente, nós sabemos que as delações são utilizadas, às vezes, para relatar fatos que podem até ser verdadeiros, mas muitas das vezes para relatar situações inverídicas que funcionam como uma espécie de revide para alguns inimigos, pessoas que, porventura, precisam ser envolvidas por conta de interesses políticos, eleitorais, que acabam, na verdade, constando desses relatos de forma absolutamente injusta e injustificada. Foi o que aconteceu com o Felipe Santa Cruz. Você citou agora a delação, por exemplo, do António Palocci. O próprio Ministério Público colocou em dúvida essa delação e ela foi acostada aos autos do processo do ex-presidente Lula, sem ter nenhuma relação com esse processo, seis dias antes do segundo turno das eleições presidenciais, com o objetivo de influenciar as últimas eleições. O pacote anticrime que foi votado na Câmara deixou claro que as delações, por si só, não constituem meio de prova. Nós, do grupo Prerrogativas, atuamos de forma decisiva nesse pacote anticrime. Portanto, as delações, elas, por si só, não constituem prova. Se você não acostar aos autos, farta a documentação probatória. Elas vão ter validade próxima do zero, aliás. Vão ter uma validade absolutamente questionável e inefetiva. Não tenho dúvida em relação a isso. Então, eu vejo como preocupação, com preocupação, aliás, infelizmente as delações continuam sendo utilizadas no Brasil para atingir determinados alvos, determinados inimigos de ocasião. É um instituto que está sendo vulgarizado e que precisa ser revisitado. É importante a sua pergunta. É lamentável esse tipo de postura. Agora, é claro que, como você falou, Marco Aurélio, a gente precisa acompanhar o decorrer dessa ação, mas a gente já teve diversas iniciativas por parte da Lava Jato que são ilegais. Só que não aconteceu nada com as pessoas que acabaram perpetrando essas ações. Muito pelo contrário. Tuve gente até que chegou a ocupar ministério no governo. Então, como que as pessoas podem voltar a ter, a acreditar na justiça? Se essas pessoas, integrantes do Ministério Público, da magistratura, também acabam cometendo irregularidades e nada acontece, não existe consequência. Quando existe, como essa recente em relação a Deltan Dallagnol, é uma punição que só vai prejudicar ali a ascensão funcional dele. Não vai causar maiores prejuízos. Não é necessário discutir formas de controle mais rígidos com quem? Na verdade, porque muitas vezes a gente fala de foro privilegiado da classe política, mas os integrantes do Ministério Público e da magistratura também têm um foro muito privilegiado, né, Marco Aurélio? Não é o caso de discutir melhor essas formas de controle? Não passou da hora, inclusive? Olha, você tem toda a razão. Na verdade, essas formas de controle, elas existem e deveriam ser bastante eficazes, não há menor dúvida. No caso em especial das fiscalizações e controles exercidas sobre os magistrados, sobre o poder judiciário, nós temos um órgão, que é o CNJ, que é o Conselho Nacional da Justiça. No caso das fiscalizações e controles que recaem sobre a atividade do Ministério Público, nós temos um outro órgão, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Tanto um como o outro precisam ser revisitados. É importante que essa visão corporativista que ambos acabam assumindo seja deixada para trás, sob pena das instituições que eles próprios fiscalizam, das instituições e poderes perderem a credibilidade. Então, o que nós precisamos fazer é visitar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, do CNJ, para permitir que a sociedade civil, através da Câmara, Senado e Câmara dos Deputados, enfim, através do Congresso Nacional, participe de forma mais decisiva das indicações desses conselheiros. Por exemplo, o CNJ, ele deveria ter investigado as condutas do ex-juiz Sérgio Moro. No momento em que ele tinha muita popularidade, ele ainda exercia atividade de magistrado, os processos contra ele foram arquivados. No caso do Deltan Dallagnol, precisou, na verdade, existir a tal da prescrição que ele tanto combatia para que os conselheiros se sentissem à vontade, ao saber que ele não podia mais ser punido por conta do transcurso do tempo, para que os conselheiros dessem para ele a censura que deram. Quer dizer, é uma situação lamentável agora. A situação dentro desses conselhos está mudando. Talvez por conta da pressão popular, talvez por conta de posições como a sua, questionamentos como o seu. Veja, por exemplo, agora recentemente, nesse último procedimento que investigava a conduta do Deltan Dallagnol, um processo que foi originado por conta de uma denúncia feita pelo senador Renan Calheiros. Ele recebeu um voto de censura. Ainda é pouco, mas já é alguma coisa. Então, esses conselhos existem para responder objetivamente. O que a gente precisa fazer é só acompanhar o exercício dessas atividades de fiscalização e tentar, de alguma forma, no parlamento, discutir a composição desses conselhos, para que não tenha, digamos, uma ação entre amigos, para arquivar determinados fatos e atos por conta de uma visão corporativista. É natural que os advogados tendam a defender os advogados, que os juízes tendam a defender os juízes, que assim aconteça nas demais carreiras, no jornalismo, em outras tantas. Mas essa visão é uma visão burra. O corporativismo acaba levando essas instituições para uma situação que a gente está vivendo, uma situação de total falta de credibilidade. E essa questão do controle externo, da participação de outros integrantes, de outros atores sociais, ela vem desde a Constituição de 1988. A gente analisando aquele processo da Assembleia Constituinte ali, houve uma briga, mas na prática ali as corporações acabaram ganhando. E essa discussão precisa ser retomada, né, Marco Aurélio? Não tem a menor dúvida. Depois, com o advento dos governos progressistas, em especial na era Lula, nos dois mandatos dele, esses conselhos passaram a voltar a ter alguma importância, inclusive porque foram criados com emenda constitucional, dentro de uma perspectiva exatamente de exercer uma espécie de controle sobre essas atividades que são super importantes. Se você não tiver contenção a um determinado específico tipo de poder, você vai ter abuso, você vai ter arbítrio. Não tem a menor dúvida. Então, é importante que esses conselhos funcionem e a existência desses conselhos é mais um legado dos governos progressistas no Brasil, que, inclusive, capacitaram os aparatos do Estado para a realização de fiscalizações em diversos âmbitos. Veja o que aconteceu, por exemplo, com a Contraladoria Geral da União, com o próprio Ministério Público. O ex-presidente Lula sempre prestigiou a lista feita pelo próprio Ministério Público para escolher o Procurador-Geral. O presidente sempre respeitou a liturgia das funções, sempre respeitou a independência dos poderes. Infelizmente, no país, não é o que a gente tem visto nos últimos muitos anos, em especial depois do golpe de 2016. Agora, Marco Aurélio, para a gente concluir, em relação justamente a essa questão dessa fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, que é considerada não só pelo grupo Prerrogativas, por você, mas por muita gente no meio jurídico, como mais um ataque à advocacia. Lembrando que não é o primeiro, o próprio Zanin já foi alvo de grampo ilegal, outros advogados também acabaram sendo alvo de ações muito questionáveis. Qual vai ser a atitude da advocacia nesse caso? Existe uma mobilização maior em relação a esse episódio do que nos episódios anteriores, Marco Aurélio? Sem dúvida nenhuma. Todas as comissões de prerrogativas das ordens dos advogados do Brasil envolvidas, que são as sessões estaduais, já estão se mobilizando. São Paulo, Rio de Janeiro e o próprio Conselho Federal. Então vai haver, e já está havendo, uma reação organizada da advocacia. Reitero, é importante a gente separar o joio do tribo. Ninguém está defendendo que se combata corrupção de forma completamente, digamos, superficial e inefetiva. Aqueles que cometeram algum equívoco têm que ser responsabilizados para o bem da própria advocacia. Mas, ao que parece, segundo os dados que nós coletamos, pelo menos em relação a alguns colegas, os exageros são indiscutíveis. Então nós vamos ter que reagir e reagir com firmeza, porque, como eu disse aqui, reitero, pela oportunidade que você me deu, Glauco, o ataque à advocacia é um ataque muito perigoso ao direito de defesa e é um princípio fundante do Estado de Direito. Portanto, em última análise, é um ataque à própria democracia. Nós temos que permanecer vigilantes e é o que faremos, evidentemente. Tá certo. Marco Aurélio, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Prazer enorme falar com vocês aqui do Brasil Atual, jornal que eu acompanho. Parabéns pelo jornalismo de altíssimo nível que vocês fazem. É uma alegria muito grande estar aqui. Um forte abraço e uma excelente semana para nós. Obrigado, abraço. Conversamos aqui com o advogado, um dos fundadores da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD, e sócio fundador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.